Na casa da dona Jaci, a roupa vai primeiro no tanquinho para tirar o grosso da sujeira. O último enxágue é na máquina. Essa água limpa que sobra é aproveitada para esfregar o quintal e até para regar algumas plantas. Dona de casa consciente, ela evita o desperdício e ainda economiza dinheiro. A dona de casa tem uma grande parcela nessa economia de água, nessa escassez de água. Porque as donas de casa é que vão moldar os seus filhos, a nossa próxima geração, para estar economizando essa água. No quintal, a mangueira de água está sempre enrolada, mesmo com as folhas caindo constantemente. A limpeza é feita, digamos, do modo raiz. E na porta da casa da dona Jaci também tem uma árvore dela. Caem várias folhas e também flores, mas a dona Jaci nunca limpou a calçada com água. Não faz como muitas pessoas que acabam varrendo a calçada dessa maneira. É com a vassoura mesmo e o resultado não perde para nada. A calçada fica limpinha e sem nenhum desperdício. Eu faço a limpeza sem comprometer a nossa água que está com escassez. Para a próxima geração a gente não vai ter água com abundância, igual tem agora. E com isso a gente vai economizando. Para fazer uma conscientização forçada em pessoas que são adeptas do varrer com água ao invés de vassoura, o prefeito de Goiânia sancionou uma lei que vai multar em mil reais quem for flagrado desperdiçando água tratada. Dona Jaci é a favor. Afinal, se espera que doendo no bolso, a economia necessária para termos água no futuro não vá para o ralo. Cada seca a gente tem problema, a gente vê que até a própria saneágua fica economizando. Um setor tem água, outro já não tem, para poder ter água para todas as famílias.